Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Faz uns 2, 3 meses que eu recebi esse livro aqui em casa, chamado Poco Hombre, que é de um escritor chamado Pedro Lemebel, que eu nunca tinha escutado falar. Como alguns de vocês sabem, eu fico obsessiva quando eu conheço algum escritor, algum artista novo. Comecei a ler e dei uma estacionada na leitura, porque eu vi que me faltava um pouco de embasamento pra começar a ler esse livro. E aí eu fui assistir um documentário que tem no Prime Video, chamado Lemebel, que é um documentário de 2019, da diretora Joana Repozzi Garibaldi, que foi, além de diretora desse documentário, uma amiga íntima desse cara. Então, ela acompanhou o Pedro durante algum tempo da vida dele, filmando. Então, ela vai pegar coisas que aconteceram na vida dele no passado, mostrar pra ele enquanto a gente vê esse documentário, e ele vai refletindo sobre aquelas imagens no presente, sabe? E é um documentário muito sensível. Eu fiquei tão encantada com a obra dele, comecei a ler esse livro, que eu resolvi elaborar esse vídeo aqui, contando um pouco de quem é esse artista tão revolucionário, com muita personalidade. A ideia desse vídeo é só apresentar um pouquinho dessa obra do Lemebel, fazer com que vocês fiquem curiosos. A maior parte das referências pra esse vídeo eu peguei desse documentário, e também do prefácio desse livro aqui, e de coisas que eu fui caçando na internet, tudo em espanhol, o meu espanhol terrível. Aliás, eu vou pronunciar várias coisas, provavelmente de forma errada aqui nesse vídeo. Relevem! E bora lá pra vocês conhecerem um pouquinho desse artista maravilhoso. Eu quero saber também nos comentários se você já tinha ouvido falar dele, se você já leu alguma coisa, já assistiu alguma performance dele, enfim. Criativo, contestador e lúcido. Pedro Lemebel foi um multiartista. Ele era artista plástico, escritor e poeta. Ele produziu novas correntes na história cultural do Chile. Ele nunca chegou a receber um prêmio nacional de literatura, muito provavelmente por ele ser um artista, um sujeito marginal. E a marginalidade dele, inclusive, foi motor do seu trabalho. E foi muito importante na elaboração de uma linguagem muito própria, como eu falei pra vocês lá no começo, que ele tem muita personalidade. E ele desafiou os preconceitos da sociedade chilena, evidenciando a condição marginal e muito inferiorizada por ele ser homossexual. Pedro II Mardonis Lemebel nasceu no dia 21 de novembro de 1952, em Santiago do Chile, numa região extremamente pobre. Ele foi filho do Pedro Mardonis Paredes, que era um padeiro, e da Violeta Helena Lemebel. E desde a infância, ele teve uma vida incompatível com a moral católica e ao julgamento estigmatizador da sociedade conservadora chilena. Ele estudou artes plásticas na Universidade do Chile e foi professor de artes. E aos 26 anos, ele conquistou o primeiro lugar no concurso de La Caja de Compensación Javier Carrera, com o conto Porque el Tempo está Cerca. Ele era comunista, mas era discriminado nas reuniões do partido por conta dos seus trejeitos mais delicados, femininos, né, por sua homossexualidade. Em 1986, ele apareceu usando salto alto e maquiagem e ele leu o manifesto Falo por Minha Diferença, numa reunião do partido de esquerda na estação de trens Mapocho, em Santiago. E a audiência, né, o público ali ficou muito perplexo com as vestimentas dele, né, com a postura dele. E a partir de então, ele assumiu sua natureza de forma clara e incontestável, passando a usar esse salto alto e maquiagem em público. Aliás, esse manifesto que eu falo agora é uma das coisas mais sensacionais que eu já li na minha vida, sério. No documentário que tem no Prime Video, tem ele lendo esse poema, manifesto, enfim. E vale muito a pena conferir, tem trechos também no YouTube, dá pra dar uma buscada, porque o texto é sensacional, sério mesmo. Não dá pra passar a vida sem ler esse manifesto. Em 87, ele se uniu a um poeta chamado Francisco Casas e ele formou um duo artístico chamado As Éguas do Apocalipse. Os dois começaram a fazer performances super irreverentes e eles não tinham estipulado uma data marcada, um local pra acontecer. Acontecia tudo meio que de supetão, de forma que as pessoas ficavam bastante surpresas. E eles faziam essas performances em lugares como lançamentos de livros, exposições de arte. E a mídia chilena costumava classificar essas aparições como um fenômeno da contracultura. Nesse período, o Pedro abandonou o seu nome paterno, né, o Mardones, e ele passa a se chamar apenas Pedro Lemebel. O Lemebel é o sobrenome da mãe dele. E essa mudança não foi à toa. O Pedro explica que Lemebel é um gesto de aliança com o feminino. Inscrever um sobrenome materno é reconhecer, desde a minha mãe, a ilegalidade homossexual e travesti. Ele tinha uma relação com a mãe dele muito bonita, de muito afeto. As Egoas do Apocalipse fizeram cerca de 20 apresentações, às vezes caracterizadas como Frida Kahlo ou Lady Godiva, outras com os corpos enterrados em calma, e sempre chamando a atenção da plateia pela defesa dos direitos humanos, da democracia, e pelo direito de cada um viver plenamente a sua sexualidade. A última apresentação da dupla aconteceu na 6ª Bienal de Havana, em Cuba, e em 1997. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição o site, que tem todas as performances que eles fizeram, tem um material bastante completo, com muitas imagens, é muito legal. E no documentário que eu assisti, a gente também pode ver algumas, e são fantásticas, bárbaras, assim. Achei um trabalho sensacional. O que mais me chamou a atenção no trabalho dele, mais do que a literatura, foi a performance, inclusive. Em 1980, ele começa a integrar um grupo de escrita criativa, e ele começou escrevendo contos, e com eles ele participou de diversos concursos literários, até conseguir um prêmio pelo texto Por que? El tiempo está cerca. E esse conto acabou ganhando uma posição de destaque, e integrou uma antologia editada a partir desse concurso. Esse conto já trazia algumas temáticas que estariam presentes na obra do Lemebel. As dificuldades em ser homossexual, numa periferia chilena, principalmente. Foi nos cursos de escrita criativa, que ele conheceu nomes como Pia Barros, Raquel Olli, Nelly Richard, que eram escritoras feministas da época, e opositoras ao regime militar. E é nesse período que se intensifica a sua militância, né, de esquerda, que ele começa a ficar mais engajado politicamente. Entre 1995 e 2013, ele publicou oito livros de crônicas, e alguns dos seus textos foram adaptados também para o teatro. Todos esses livros que ele publicou foram livros de crônicas, e o Lemebel declarou em 1997. Talvez eu tenha adotado a crônica como gesto escritural, pelo fato de ela não ter a hipocrisia ficcional da literatura, que se fazia naquela época. Em alguns casos, aquela narrativa inventiva funcionava como uma tábula rasa. Especialmente nos escritores do neoliberalismo. O mercado, essa foto de família da cafonice romanciada. O Chile, romanciado pelo uísque, e pela coca do status triunfante. Um país decapitado, sem memória. E falando do gênero da crônica em si, ele declarou numa certa ocasião, Digo crônica para dizer alguma coisa, pela urgência de nomear de algum modo o que faço. Também digo e escrevo crônica para travestir, de alucubração, certo afã literário, machão de contingência. Digo crônica como poderia dizer a você, notas à margem, esboços, anotação de um fato, registro de uma fofoca, uma notícia, uma recordação apontada apaixonadamente para não esquecer. A crônica foi um desdobramento literário que nasceu quando os veículos jornalísticos de oposição me deram espaço nos anos de 1990. Alguns editores ficaram deslumbrados com aqueles fiapos metafóricos das minhas primeiras crônicas. Acho que passei para a crônica na urgência jornalística da militância. Foi um gesto político, fazer grafite no jornal, contar, dar conta de uma realidade ausente, submersa pela inconstância da paranoia urbana. Eu adoro o gênero literário de crônica. Eu leio bastante esse gênero, por sinal. Já li mais, inclusive, quando eu era mais nova. As crônicas dele têm uma característica bastante especial. Ele fala, de fato, nessas crônicas do cotidiano, disso tudo que ele narra, mas é de uma forma bastante literária, vamos dizer. Tem um floreio na forma como ele escreve que traz um ar todo especial e personalizado, sabe? Uma coisa que beira até uma literatura barroca. Mas não deixa de ser popular por conta disso. Ele também escreveu um romance chamado Tengo Miedo Toreiro, que é de 2001. E ele é o único romance do Lemebel. E esse romance fez com que ele ficasse reconhecido internacionalmente. Foi traduzido pra diversas línguas, como francês, o inglês e o italiano. E ele acabou sendo o livro mais vendido no Chile naquele ano. E acabou sendo adaptado pro cinema também em 2020. Dirigido por Rodrigo Sepúlveda. E é possível assistir esse filme agora, em 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, no Prime Video. Esse filme é bastante bom. Bom, eu gostei muito quando eu assisti na época. Faz uns três anos que eu assisti. Recomendo bastante. Em 2013, ele realizou uma performance sobre os 40 anos do golpe de Estado chileno no Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Ele recebeu os prêmios Ana Segers em 2006, o prêmio José Donoso em 2013, e foi indicado seis vezes ao prêmio chileno Altazor de Artes Nacionais. Ele foi diagnosticado com câncer de laringe em 2011. E apesar desse quadro de saúde bastante crítico, ele ainda conseguiu se despedir de vários fãs no Festival Internacional de Santiago, a mil. Ele se despediu dos fãs uns dias antes da morte dele. Eu achei muito simbólico, muito bonito. Tem isso no documentário também. Ele foi ganhador do prêmio Ibero-Americano de Letra José Donoso em 2013. E ele acabou morrendo aos 62 anos, super jovem, no dia 23 de janeiro de 2015, em consequência da doença. Ele também esteve no Brasil um pouquinho antes da morte dele, no encontro, né, chamado Balada Literária, que acontece. Todos os anos, se eu não me engano, acontece a Balada Literária, coordenada, organizada pelo Marcelino Freire. Então, eu acho que vale muito a pena conhecer esse artista maravilhoso. Como eu disse, eu fiquei muito encantada pelas performances dele, pela postura política. Eu acho que vale muito a pena assistir o documentário, porque através do documentário, você vai escutar a voz dele, a forma como ele se manifestava. E ele era muito impetuoso, sabe? Eu gosto de gente que tem personalidade forte, assim, sabe? O Pedro Lemebel, ele foi um dos artistas precursores do movimento queer, antes do movimento queer, né? Antes dessa designação existia até. É importante a gente lembrar quem veio antes e tudo que a gente consegue realizar e dizer e gritar pro mundo, porque pessoas como Pedro gritaram lá atrás e transgrediram tantas amarras sociais, né? Enfim, um artista no mais simbólico do que significa ser artista. Esse artesão do lúdico, do subjetivo, né? De coisas belas e de coisas que precisam ser apontadas do tempo em que se vive. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!